O gramado do estádio municipal iluminado, tapete vermelho, casais com sorriso estampado, o figurino escolhido no capricho e a felicidade estava no ar. Esse foi o clima que tomou conta de Grajaú nesta quinta-feira 22, uma festa para celebrar a união de 200 casais. É o casamento civil comunitário de Grajaú na edição 2019. A ação realizada pela Corregedoria Geral de Justiça, através do cartório do segundo ofício e da segunda vara de justiça da comarca de Grajaú, contou com a presença de 15 juízes, que teve também bênção eclesial para os noivos. Desse programa de casamento comunitário, as famílias têm direitos resguardados, não só sucessórios, para fins previdenciários e, sobretudo, é um gesto e um ato de amor entre os casais. A cerimônia obedeceu o figurino da festa, romance no ar, tapete vermelho, vestido de noiva, buquê, orquestra, bolo de casamento e painel personalizado caracterizam o ritual mais sonhado por um casal apaixonado. E para o amor se solidificar, não importa a idade. Seu José Benedito e Rosa Amélia que o digam. Ele, 74 anos de idade, disse sim mais uma vez. A união que já dura 40 anos. Nós casamos em 79, no casamento religioso. Graças a Deus chegou o momento de realizar esse casamento. Depois de 40 anos, mais isso tudo são providências de Deus. Reinaldo e Marciane, o mais jovem dos casais, começam a partir de agora uma nova caminhada. Foi uma decisão muito positiva para mim. E agradecer a Deus, né, por ter esse do meu lado. A Prefeitura de Grajaú e a Secretaria de Desenvolvimento Social, parceiras no evento de cidadania, deram total apoio à regularização civil dos cônjuges. Uma parceria que realmente deu certo, que funcionou. O Poder Judiciário de Grajaú, o cartório do segundo ofício e o município, a Prefeitura propriamente dita. Nós aqui estamos também unindo pessoas, mas distribuindo cidadania. É isso que se quer. É isso que tem que acontecer. Darmos as mãos para se realizarem grandes coisas, grandes benefícios para o nosso povo. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que ajudaram a realizar esta festa. Casais esperando filhos, casais indígenas, casais jovens, adultos e idosos. Aqui, o que prevaleceu foi o amor. Esse sim é o resultado de uma convivência de mais de 16 anos, harmoniosa, gloriosa e amorosa. É o que eu falo. Deus abençoa a gente desde 2003. Agora a gente só está oficializando. Mas que Deus continue nos abençoando, hoje e sempre. Que há tempos a gente queria, já vivemos juntos. Há uns 14 anos, confirmamos o nosso amor. Estou muito feliz. Era o que eu mais queria. Nós já tínhamos tentado algumas vezes, mas nunca deu certo. Mas hoje, eu só tenho a agradecer. Em nome da lei, eu vos declaro casados. Palma para os dois. Aqui para frente, segui. Gestão presente. Grajaú para frente. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.